Mas eu ainda fico na dúvida se Cerrado é com S ou com C. Toda vez que eu vou escrever. Hoje eu tô achando que é com C. Tchau, tchau. Tchau. Tanta areia que a gente faz força vezes dois. Eu peguei uma sequência sua e do Kerle ali agora. Aquela trilha ali filmando. Vocês estavam coladinho no outro e eu logo atrás. Ficou bonito, hein? É chato, caralho. Não, tô falando na de trás, na anterior. Ah, tá. Um pouquinho antes de você levar a rasteira ali. Aí cai no single track de novo. Pessoal cuar. Toca. Vai não? Lógico que dá. O single track são infinitos aqui. Como é cerrado, a vegetação não toma trilha. Então a trilha fica preservada. Opa! 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 E aí? Ah viu? Tomou a direção logo chegando aqui. A parte técnica, só top demais. Aí a gente entra. Uma parte de rock garden. Vamos lá. Os tropes vêm subindo, muita pedra. Vamos lá.